Quatro noites sem dormir, ando temperando bi Dormino, adoro assistir, ice's e ice pra mim Copo roxo e guasai, chupo ela com as kiss PayPal, pilhando grana, disco portário, caralho, eu tenho sal Shows no fim de semana, com mais uma cadeia de viva Pra lançar, ando traficando rima, Pableto Escobar Caixas e caixas de linha, eu tenho padrão Sua meta é um jato, eu quero um subá Macarena, Macarena Macarena, Macarena Macarena, Macarena Macarena trouxe o grave, ela Senta pra mim, ando empilhando mais de um milhão Enquanto ela me faz o carinho Ô John, aumenta esse grave, pega o grinho Te levando para o México, então, traz mais tequila pra mim Macarena, Macarena Quatro noites sem dormir, ando temperando bi Dormino, adoro assistir, ice's e ice's pra mim Copo roxo igual açaí, chupo ela com as kiss PayPal, pilhando grana, disco portário, caralho, eu tenho sal Shows no fim de semana